A situação aconteceu na Vila do Jubim, no município de Salvaterra, aqui no arquipélago do Marajó. A ocorrência foi uma briga entre dois homens em um espaço de uma marcenaria no interior. Na briga entre cunhados, João Vitor Batista da Silva foi vítima dos golpes de teçado desferido por Samuel Amorim da Silva. Um desses golpes atingiu a articulação do punho esquerdo da vítima e tirou-lhe a mão fora. Samuel logo foi localizado pela polícia militar e preso e também apresentado na depol de Salvaterra para os procedimentos cabíveis, enquanto João Vitor era levado às pressas para o hospital Almir Gabriel, no centro da cidade, onde recebeu os primeiros procedimentos médicos e aguarda transferência para a capital Belém. A polícia agora investiga o caso, ainda não se sabe dizer o que ocasionou a desavença. Com informações de Dário Pedrosa e Marcos Onias, de breves, para o Jornal RBA.